O fato de a gente estar ali salvando vida, ajudando na hora da correria é muito gratificante. A maior motivação que a gente tem é ajudar os pacientes a resolverem seus problemas de saúde. É o orgulho que eu sinto, né? E que eu estou fazendo algo de bom para as pessoas. A gente vê a vida das pessoas na nossa mão, dependendo da nossa ajuda, e eu sei que isso não tem preço, né? A vida deles está na nossa mão, então a gente tem que ter o compromisso de dar o melhor atendimento. O paciente confiando na gente, ele já melhora. Tu trabalha aqui, pegar um bebezinho bem pequenininho e vê assim a trajetória de todo dia, todo dia acontece uma coisinha nova. Ele não estava comendo nada, de repente ele me olha, ele me dá um sorriso, diz que está bem. E aí E aí E aí